Um pouco pra aproveitar, eu não vou votar, eu vou pra tutuar Sem que pareça que as vezes eu tô tudo Vai morrer! Você veio pra animar, eu veio pra mostrar o rolê Vai morrer ou vai matar! Vai morrer ou vai matar! Uou! 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 Aí! Mata a cruzão de mal! Vocês conhecem? 3, 2, 1, acabou! Então Pabllo, tipo Backyard Guns, tu tá vendo, tu tá no quintal Pena que nessa batalha, tu tá fudido, aqui tu perdeu a hora de dar tchau Então volta pra casa, tu tá vendo que é o Pabllo Picasso Que você veio com arte cubista, pra combinar com seu fogo atraso Eu, independente, eu sou o Seitambeleida Não é Picasso da sétima arte, eu sou Pabllo da sétima tombeta E por isso eu me abrigo, sabe por quê? Que hoje eu sou sincero, eu sou eterno Que pra você sétima tombeta, a quinta pra você é um inferno Você é sincero, mas te falta rima e disciplina O Pabllo, além de cantar a sofrência ainda apanha quando vai em batalha de rima Oooooooooo! Caralho! Sa poá, cê não vende piada Que eu sou pica-pau, eu te jogo no meu caldeirão Não, rapaceiro, ele falou agora a guima não é ligeira Primeiro que quem tem o caldeirão é o jacaré Pica-pau, fala madeira, tá entendendo? De bater na processa eu vou falar Porra parceira, tua lima é feia Pega ajuda pra Madre Teresa Calcutá Hoje eu vou bater na passagem na trombeta mano Pra mim tanto faz Nessa batalha eu vim, quebra reganta Tu tá vendo que são cordas locais O meu instrumento é de corda Tu tá vendo no argumento Enquanto eu volto parceira Porque eu mudei minha linha do tempo Tá bom Bruce Lee, quebra minha garganta Mas calma, quebra minha garganta Que eu vou cantar com minha alma Eu apanhei, mas eu vou voltar Se não perder nada pro rap Você nunca vai ganhar Rimas em 3, 2, 1 Eu vou Essa desculpa de se rima com a alma É desculpa de quem não tem voz É o pica-pau, o sabor bebeu de novo E lá vamos nós Mano, agora cê vai apanhar Eu que sou o Doutor Estreio Já que eu sei a hora que o beat vai virar Aaaaaaah Ai caralho Pode ir pra o beat, te virou as costas Opa, parceira, o iê fé virou Mas desculpa, hein? Lá vamos nós Igual uma vassoura, a tua rima não funcionou Olá, querés, despede de coda A rima aqui é ligeira Se o mete de coda é brimbalto Eu com quem foi um pé de mim a minha capoeira Ooooooo! Ooooo! Muito barulho pra essa galera! Ooooooo! Aê! Gritado e pau, só melhor dupla, melhor rima e não melhor amigo! Ordem justa ou rapaziada! Rápido! Barulho para cima do Saboy e Pablo! Ooooooo! Não começou, mas é isso! Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas de New Beast or Max! Ooooooo! Ooooooo! Pera aí! Não! Certo, certo! Aê! Certo, certo! Começou, certo? Vamos de novo! Gritem alto e pra um só! Barulhos pra quem gostou das rimas de New Beast or Max e New Beast... Pera aí! Voltou, rebobinou! Barulhos pra quem gostou das rimas de New Beast or Max e New Beast! Ooooooo! Barulho para Pablo e Saboy! B2Ar3 Ooooooooooo! Mil Beast do Max.. Uma zero e tudo que vai! Volta! Se a boat terminou, junto com o Pablo... Certo, rapaziada? Mata eles se matem! Ahe! Levanta as tuas mãos! Que queima, pô! Oh! 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 Derruba o guardinha, ajuda o abulado, o que vocês querem ver? Jogue! Derruba o guardinha, ajuda o abulado, o que vocês querem ver? Jogue! O começo e o fim se juntam porque é que isso é um só caminho Você quer ganhar, espera um pouquinho, aprende com Deus Seja sábio, abro um pegaminho Você não volta, nem com uma escolta Igual o beat, você se esconde É que esse é o sapo, eu sou o Pabllo Sabe como se pede pra um mago e pro Visconde O final até junto o início Porque eu tô te batendo, parceiro, de novo e de novo Eu venho te batendo, é, de novo e de novo O final e o início, um ciclo vicioso Aê! 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 Você tá vendo um humano que até votou o beat Isso daqui mano, no final, vai e volta Quem gosta no Whatsapp, te manda até o Will Giffy Pode ir pau! Você falou de ciclo vicioso O outro é infantil, ele falou de Pica-Pau Parceiro, o que realmente é o ciclo vicioso A mentidade que se deixa numa bolha temporal Você era um Pica-Pau e agora você vai embora cedo Porque o Pica-Pau veio vestido de preto Jubileu e está esquisito hoje Eu tenho preto! Deixa que eu pegue o beat, deixa que eu venho Cê fechou pra mim, mas eu não escutei seu suspiro É um ciclo vicioso ou um ciclo de funk? Cê tá bem, bagul, tá vendo Yang e o Yang? Ciclo vicioso, sua rima é uma cópia Cê é a cobra que molde o rabo igual o celular da Nokia Lembra desse jogo? Onde você pede? Você pede ontem e hoje, é game over A minha bolha podia ter cedo tempo A tua bolha manda tua carreira de pó O que eu tô vendo é a bolha de sabão Mas aqui nessa bolha estourei o sabuó Não tinha mais uma? Então tá aí quem é no Insomax, eu sou mais um magma Cê falou que eu tô bebo, você pede para seus amiguinhos cachaçadigas Peraí, tem mais uma, só pra ver se tu tá ligeiro de um vinho Agora é essa vez e pode me desenvolver no seu frio Pode deixar para mim, porque o beat é o incatio Já que cê intercalou, não sou da sua laia Ele gosta de puxar pra esse assunto baixo Satisfação rima com o 9 lá da praia Porra, tá com o 9 lá da praia, tá parada Cê já tem intercalou, mas sua rima é decorada Quer virar o beat, eu viro junto com ele Aqui nós é pedreste, porque eu sempre sigo os faixa Foi tudo muito certo, foco na votação Por ordem de rimas, quem gostou das rimas de Pablo e Sabuó faz muito barulho Barulho para Lil Viz Dormax Para confirmar, certo, eu tive uma percepção, só vou confirmar, grito em alto pra um só Barulho para quem gostou das rimas de Pablo e Sabuó Lil Viz Dormax Na minha opinião, deu os caras aqui, certo? É isso, Lil Viz Dormax pra você É isso, Lil Viz Dormax pra você